Galera, chegou o dia, chegou o momento que vamos vingar os meus filhotinhos, as nossas famílias, o nosso mundo, os nossos amigos, a nossa espécie. Vamos vingar tudo o que eles nos fez, mas eu vou dizer logo a vocês, King Titan é muito forte, cara, não saberemos se só essa tropa aqui ainda vai dar para o gasto, mas aqui só tem animais ferozes, só juntamos os perigosos, os corajosos, só tem os fortes aqui, cara. Se não vencermos, vai ser muito difícil vencer a King Titan, aqui tem os alossauros, só os mais corajosos deles, teve mais lá, os outros não quiseram vir, aqui só tem os alossauros que querem dar a vida por sua terra. Os tiranossauros estão aqui, os alfas, alfas tiranossauros, bem-vindos vocês também, os giganotossauros que não podiam faltar neste momento, 4 giganotossauros, até os lutas aptos, cara, estão aqui, bem-vindos também. Os alfas carnotauros estão aqui também, os carnotauros comuns estão aqui também, bem-vindos, sejam bem-vindos. Os rex normais estão aqui também, e os idôminos estão aqui para nos ajudar também, muitos reforços idôminos, vem bolo, vem com bois, idôminos realmente são muito corajosos também. E os invernos não podiam faltar, só veio de fogo hoje, porque também não tivemos tempo de chamar mais, não queríamos entrar no correio para não dizer que estávamos invadindo. E desse daqui, encontramos lá fora e chamamos eles mesmo, mas aqui deixamos nossa diferença de lado, e vamos todos se alinhar para esse combate. Aqui está a Gentavis, até a Gentavis está junto com nós, cara, e só vem um espinossauro, só encontramos um espinossauro bem corajoso, você sozinho espinossauro. O espinossauro é aquele espinossauro da lagoa, que tem a espinha pontuda, só ele veio, você é muito corajoso, espinossauro, te admiro bastante, cara. E aqui está os espinossauros do deserto, cara, vieram em comboio, juntamos eles por aqui mesmo, eles sabem que o Kigitão, os corruptos estão dominando esse deserto, por isso que eles estão aqui, juntamente a nós, então, chegou o grande dia, pessoal, vamos acabar com todos esses animais, mas, eu vou dizer a vocês, são todos fortes, são todos perigosos, o Kigitão é muito perigoso, cara, vamos lá, vamos seguir o nosso caminho, porque a batalha está só, apenas, começando, vamos nessa, galera, meu coração aqui já está palpitando também, muita emoção, cara, essa batalha vai ser muito intensa, então, vamos nessa, vamos, vamos lá, E aí, galerinha, nós, e todo mundo já vieram aqui, a gente já vem ali, nossa, são muitos dinossauros, cara, são muitos animais aqui, vamos lá, ivernes, levantam, isso, levanta os espinossauros, vamos, vamos lá, vamos, amigos, amigos, essa, essa batalha vai ficar para a história, cara, do mundo, o mundo vai saber que fizemos muito por este momento, nossa, o que é aquilo? Como assim? Um corrupto aqui? Nossa, galera, o Kigitão fica logo ali no meio do deserto, por isso que esse corrupto estava aqui no meio da gente, ah, nós vamos acabar com ele agora, acaba com ele, amigos, Foi muito rápido, cara, agora, vamos acabar com o Kigitão, cara, vamos lá, parceiros, vamos lá, amigos, isso, vamos esperar todos aqui, todos em fileira, vamos, todos juntos, cara, nenhum, ninguém vai ficar para trás, Agora a batalha vai ser intensa, Kingitão, cadê você? Apareça, seu corrupto, nossa, agora a batalha vai começar, galera, a batalha vai começar, nossa, galera, aquele ali é o Kingitão, apresento-lhes, apresento-lhes a vocês, Esse, ele está debaixo da terra ainda, ele vai sair, saiu, moça, ele vai começar a soltar os corruptos, galera, pegam ele, vamos começar a atacar, isso, vamos, vamos, ataque, ataque, galerinha, vamos lá, vamos, vamos, pega, Todo mundo se separa, nossa, eu tô ali, cara, atacando o Kingitão, nossa, Kingitão, é hoje, ou nada, Nossa, quase ele pisou em mim, nossa, o que é isso? Peguem, peguem, galerinha, peguem, peguem ele, Nossa, o que é isso, cara, pega, pega ele, nossa, vamos, vamos lá, vamos lá, nossa, o que é isso? Ele está me prendendo aqui, nossa, saiu debaixo dele, saiu debaixo dele, galerinha, o osso, o rex está pegando fogo aqui, Que isso? Nossa, peguem o Kingitão, acabem com ele, sem compaixão, vai, vai, cuidado, cuidado, Cuidado pesada, pesada, eles pisam, eles vão, ele vai pisar em vocês, cuidado, toma o seu, toma, Kingitão, Agora, você vai se dar muito mal, hein, seu feroz, seu imundo, você, por causa de você, meus criatinhos morreram, Seus corruptos eliminaram as minhas crianças, toma aqui, ó, toma, toma, você não merece a vida, toma, você é um corrupto, Você é um corrupto que ninguém gosta, nossa, muitos aqui perderam seus entes queridos por causa de você, nossa, a batalha aqui está muito tensa, cara, que é isso? Nossa, a batalha está tensa aqui, hein, pega aqui, pera, 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 galerinha, pera, 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 Eu saí aqui, eu saí aqui, nossa, a batalha tá muito tensa, tá muito lag aqui, cara. Nossa, não, eu não tô enxergando nada. E mesmo essa skin que te tem bastante forte, cara, só tem os dinossauros fortes aqui. Estão acabando com todos os dinossauros, ó, não, nossa. O Giga já está indo embora, ô, Giga. Você deu a sua vida por essa batalha. Eu te agradeço muito. Você é um irmão. Nossa, você sempre vai ser lembrado na história dessa terra. Nossa, bora, pega, pega, nossa, vamos dar nossa vida, irmãos. Mas para salvar outras, vamos, pega, pega, nossa, está muito tensa aqui. Não, pera, vocês estão me prendendo aqui, cara, pera, pera, não, não, nossa, cara, a guerra tá tensa aqui. Pera, peraí, peraí, aí, pega o outro pé, isso, pega, toma. Toma, só que que titã, toma aqui, ó, nossa, o outro Giga vai embora. Que isso? Que foi isso que ele rumou, cara? Nossa, saiu de baixo, saiu de baixo, isso. Agora, ele vai soltar o quê? Ele vai planejar, ele vai soltar alguma coisa. Ah, soltou um verme corrupto aqui. Você não vai corromper ninguém, não, toma o seu. Agora, você vai pagar por tudo que fez, nossa. Epa. Toma, toma. Nossa, não, 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 cuidado com a pesada. Nossa, estou paralisando os dinossauros. Nossa, vai o Invernis. Voa lá em cima, Invernis. Acaba com eles. Acaba com ele. Solta fogo lá em cima. Isso, vai, vai. Nossa, a batalha está tensa aqui, cara, a batalha está muito tensa. Que isso, nossa. Tem, nossa, morreu muito, muitos dinossauros aqui, hein. Mas tem muitos ainda. Acumpriu sua missão. Toma, toma. Ah, Skigititão, eu não acredito que Skigititão vai vencer essa batalha. Não vai, não. Não vai, porque estamos aqui. Tom seu, toma. Toma, toma aqui, ó. Toma. Ah, Skigititão. A opção do quê? A opção do que nós vamos arregar? Sabe que você é gigante? Toma do seu. Toma. Aqui, ó. Vai, galera. Vai, galerinha. Isso. Isso. Pega ele. Pega. Pega. Pega ele. Isso. Nossa, a batalha está tensa. Vai, vai. Ele está ferido. Ele está ferido. Olha o pé dele. Ele está bastante ferido. Vamos, vamos, vamos. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com ele. Vamos lá. Vamos lá. Ah, seu Skigititão. Você está frito. Você está muito perdido, cara. Você está perdido. Você não vai passar de hoje. Hoje vai ser sua história. É sua. Que vamos contar. Para esse mundo. Nossa. Não. Quase pegou no meu rabo aqui, cara. Que isso. Não. Nossa. A gente morreu. A gente morreu. Muitos morreram. Que nós não viram. Aí, mas eu vi a gente ali. Nossa. Mas ele está dando uma vida. Que isso. Que poder é esse. Ele soltou fogo. O que é isso, cara. Eu só estou no meteoro. Eu só estou no meteoro. Peguem. Peguem. Vamos lá. Vamos lá, amigos. Vamos lá. Pega. Pega ele. Pega. Pega ele, amigos. Pega ele. Pega ele. Vamos lá, amigos. Vamos. Ataquem. Ataquem. Nossa. Não. Fogo. Sai do fogo. Sai do fogo. Nossa. Nossa. Que meteoro foi esse. Nossa. Saiam. Amigos. Vamos lá, amigos. Não percam a esperança. Não percam a esperança. Se ele não ser eliminado hoje. Vamos deixar. Ele. Mas pelo menos ele vai carregar com ele. Que um dia ele vai ser derrotado. Se ele não ser derrotado hoje. Ele sabe. Que vai vir muito mais. Vai vir o dobro. Ou o triplo. Desses dinossauros aqui. Que vieram hoje. Para eliminá-lo. E ele vai para mais com essa corrupção. Vamos. Vai. Pega. Pega. Pega ele. Pega ele. Isso. Vamos. Pega. 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 Toma. 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 Isso. Peguem. Isso. Vai. Vai lá. Nossa. Espinosauros. Vamos lá. Vamos lá. Espinos. Vamos lá. Vamos. Nossa. Ele vai lançar alguma coisa aí. Ele vai lançar alguma coisa aí. Ele vai lançar fogo. O que é isso que ele vai lançar? Eu vi acender. Nossa. O que é isso? Pega. Pega. Nossa. Vamos. Nossa. Ainda bem que eu estou desviando de tudo. Mas vocês também tem que desviar. Nossa. Esposinhas. Fica. Fica. Fica com alertas. Não quero que vocês morram também. Não quero. Mas se for para morrer. A gente morre. Mas com gosto. Pelo menos. Nossa. Fiquei paralisado. Ficamos paralisados. Que isso? Pega. Pega ele. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Amigos. Vamos lá. Se espalha em todo mundo. Não fica todo mundo junto. Bora. 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 Nossa. A batalha aqui está muito tensa. Cara. É muito tensa. Não. Cuidado. Com a pesada dele. Isso. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Que paralisado de novo. Estamos ficando paralisados. Ele está me atacando agora. Toma. Toma. Aqui. Você não vai escapar não. Você não vai escapar. Toma. Aqui. O seu. Nossa. Estou paralisado. Cara. Que isso? Ah não. Vou ter que escapar desses golpes dele. Estou ficando muito paralisado. Todos estão ficando paralisados. Porque não estão escapando dos golpes. É só não ficar na frente dele. Não. Sai desse fogo. Sai desse fogo. É bem fogo aí. É bem fogo. Nossa. Meteoro. Eles estão lançando um meteoro. Não. Cuidado. Para vocês verem. Que ele. Ele é um alienígena. Completo. Cara. Ele tem todos os dinossauros dentro dele. Corruptos. Que eles soltam. Mas quando eles soltam. Estamos eliminando todos. Porque é muito dinossauros. Esses corruptos. Não são capazes. De nos deter. Só esse King Titan mesmo. Que é bastante forte. Mas os corruptos dele. São bastante fracos. Cara. Pega. Nossa. Estou preso. Toma. Pega. Nossa. Nossa. Os velhos ainda estão vivos. Pelo menos apoio aéreo. Nós temos. Vem. Vai. Vai. Pega. Pega. Cuidado. Cuidado com os meteoro deles. Cuidado com os meteoro dele. Cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Pega ele. Pega. Pega. Nossa. A batalha está tensa aqui. Está muito tensa. Nossa. Pega. Pega. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Que isso. Ah não. Estou vendo que. Essa batalha vai ser bem demorada. Então é isso mesmo. Celestia. Espero que tenham gostado dessa gameplay. Se gostou. Vocês querem ver. A continuação. Desse vídeo. Querem ver o que vai acontecer com todos esses dinossauros ou com esse King Titan ou até comigo. Então até as próximas. Assiste lá. os vídeos anteriores. Se vocês não assistiram. Então até lá. E fui. Não posso acreditar nisso. Meu pai e minha mãe estão esperando o bebezinho. irmãozinho. O que vai passar para ele. De jeito nenhum. Nosso filho já já está nascendo. Já está rachando. Um ovo. Ovo já está rachando. Minha esposinha. No instante. Nosso filhotinho pequenino. Vai nascer. Eu espero. Que nasce. Espero que nasça saudável. Para ele. Poder sobreviver de boa. Sem ter. Preocupações com doenças. Nem nada. Tomara que ele nasça. Fortes. Como nós. Eu quero mesmo que ele nasça. Da minha cor. Para mim ser. Para mim amá-lo. Bastante. Para quando eu morrer. Ter um dinossauro. Parecido a mim. Um filho meu. É uma semente. É mais uma semente no mundo. Que vamos deixar. Olha só. Meu pai e minha mãe cochichando. Estão cochichando ali. Que. Meu pai está querendo que. Meu irmãozinho nasça da cor dele. Ah. Isso já dá para ver. Que ele vai amar ele. Mais do que eu. Já não estou gostando dessa ideia. Olha amor. Já estou vendo ele. Querendo. Quebrar o ovo. Isso. Sai filhotão. Sai filhote. Isso. Nossa. Ele é da minha cor. É vermelho. Nossa. Eu queria tanto filhotinho. Da minha cor. Nossa. Vai. Abre. Isso. Vai. Pouco ovo. Vai. Isso. Mais um pouquinho. Vai. Eu quero que você. Faça isso. Sozinho. Nossa. Ele bateu na minha cara. Sem querer. Que fofinho. Vai mais um pouquinho filhotão. Vai. Você consegue. Isso. Vai. Isso. Você conseguiu. Nossa. A estar muito calor. Estou. Vocês. Quem são vocês? Pelo visto. É meu pai e minha mãe. Com certeza filho. Você acertou. E você. Nasceu como eu queria. Da minha cor. Agora. Você precisa se alimentar. Vamos caçar. Uma carninha. Que você. Que você. Prefere. O que você querer. Vamos caçar para você. Olha para lá. Meu pai não para de bajulá-lo. Nem minha mãe. Nossa. Já dá para ver. Que eles não vão me amar mais. Esse pirralho ainda vai me pagar. E muito caro. Nossa. Deu perfume. Pai e mãe. E agora. O que. O que. O que tem para comer. Para hoje. Qual é o cardápio de hoje. Vamos caçar. Eu estou. Estou louco. Para saber. Como é. Que nós caçamos. Quero aprender tudo. Sobre a gente. Sobre nossa vida. E tudo mais. Filho. Eu vou caçar. Eu e sua mãe vai caçar hoje. O que você preferir. O que você quiser. Nós vamos caçar para você. Vai andando. Pode andar para onde você quiser. Só não vai para o meio da floresta. Porque lá é muito perigoso. Só se estiver com nós. Mesmo assim. É muito perigoso para você. Que é muito pequeno. Bebezinho ainda. Pode seguir a praia direto. E escolher o dinossauro que você quer caçar. É pirralho. Para de muita pergunta. Vai logo. Ah vem pai. Vem pai. Nossa ali. Que bicho aquele ali pai. Que bicho aquele. Aquele grandão ali. Que bicho aquele. Aquele é o gigantossauro meu filho. Mas se você quer ele. Eu posso providenciar para você. É seu presente. De nascimento. Agora. Eu vou lá. Fique aqui com seu irmão. Que eu e sua mãe. Vamos caçar. Vamos lá. Fica de trás daquela pedra. Que vamos caçá-lo. Ah tá bom pai. Eu sabia que você. Não ia me decepcionar. Você vai caçar aquele bichão para mim. Nossa. Mas ele foi lá para longe. Ele foi lá para longe pai. Olá ele. Ele vem da floresta. Vamos lá. Vamos lá. Não meu filho. Infelizmente no meio da floresta. Você não pode ir. Se eu te levar. Aí eu quero. A sua morte. Mas eu. Não quero isso. Se eu te levar para a floresta. Eu sei. Que eu posso estar. Eu sei. Que eu estou me arriscando. A te perder. Então. Não vamos para lá. Vamos. Atrair. Um animal para cá. Meu filhote maior. Meu filho. Cuide. Do meu bebezinho. Porque. Ele está em sua proteção. Ok. Eu e sua mãe. Vamos atrair aquele gigantossauro. Para caçar para ele. É o presente. Do nascimento. Desse bebezinho. Desse filhotinho. Do seu irmãozinho. Ok. Se vocês estão querendo me pegar. Então venha. Venha logo de vez. Os dois mesmo. Depois vou eliminar até o filhotinho de vocês. Isso é o que vamos ver. Então vem para cima. Venha gigantossauro. Você é gigante mesmo. Como falam. Então venha para cima. Vocês estão duvidando? Então toma. Toma. Quem está duvidando aqui? Venha. Ora minha esposinha. Ajuda. Ajuda aqui. Vamos. Vamos eliminar esse gigantossauro. Venha. Venha. Ora. Pega esse giga. Pega. Isso minha esposinha. Cuidado. Cuidado com ele. Cuidado. Isso. Vai. Pega. Filhotões. Filhotes. Ficam aí. Não vem para cá não. Não vem para cá não. Nossa. Está ungido. Está ungido. Seu giga. Você. Você. Meu dono da floresta. Então tome aqui. Você ainda está no meu território. Porém foi até bom. Eu te eliminar. Nós te eliminarmos mesmo. Para você sair logo daqui. Desse território que não te pertence. Bora. Bora ver. Ah seu giga. Agora você. Vai dar no pé. Meu território dá no pé não. Nós vamos te eliminar. De uma vez por todas. Está ficando feridinho. Está. Toma aqui. Esse é para o... Ah não pode ser. Não pode ser. Agora já caçamos. Está vindo temporal aí. Mas não parece que essa chuva. Vai ser. Muito perigo não. Filhotão. Agora. Vamos voltar. Para o nosso. Cantinho. Vamos sim papai. Vamos sim. Nossa papai e mãe. Vocês são realmente. Muito fortes. Vocês são muito fortes. E corajosos. Enfrentar um gigante. O saldo daquele. Tem que ter. Muita coragem. Porque. Mesmo. Não sendo tão forte. Quanto vocês. Quanto até. Não sendo. Tão forte. Quanto vocês. Ele. Tem uma cara. Terrível. Porque. Só de olhar pela cara dele. Pelo tamanho. É de se dar medo. Mas. Ele não tem tanta força assim não. Agora eu vi. Estou aprendendo muito com vocês. Sobre esta vida. Pronto filhote. Aí está. A carne de gigantossauro. Que você tanto queria. Agora. Pode degustar. E. Comer a vontade. Encher a barriga. Porque hoje. É seu primeiro dia. De vida. E de aula também. Porque eu vou te ensinar. Várias coisas. Isso mesmo. Bebebezinho. Eu também. Vou te ensinar. Vários truques. Também. Eu sou sua mamãe. Mas. Eu também. Sei muitas coisas. E te amo muito. Agora come. Nossa. Olha o tamanho desse giga. Só para mim. Ah não. Eu não consegui comer isso tudo não. Você já tem que me ajudar. Vou comer. Um pedacinho. Porque. Minha barriga. Eu sei. Que vai encher muito rápido. Isso filhotão. Mas pode comer. Que você. Está em casa. Estamos aqui. Só estamos alegres. Por você ter nascido. Neste noite. Nós comemos. Como é você primeiro. Porque temos que te ensinar. Várias coisas ainda. Várias maneiras. Para também não se entalar. Ok. Porque você bebezinho. Você ainda. Precisa saber. De muitas coisas. Hum. Olha para isso. Ele já conquistou. Atuou. Já conquistou meu pai. Já conquistou minha mãe. E agora o fedelho. Está se aproveitando. Da situação. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Jamais. Pronto. E agora que nós já. Já nos alimentamos. E agora. Vamos fazer o que. Está escuro. Por que fica assim. Ha ha. Ah filho. Você tem que saber. Muitas coisas ainda. Sobre este mundo. Essa aí é a noite. A famosa noite. Que Deus criou para nós. Tirarmos. Um sono. E descansarmos. Nosso corpo. A vida não é só comer. E aventuras não. Também tem lutas. Tem batalhas. E também tem descanso. Para o nosso corpo. Para a nossa sobrevivência. Agora. Vamos todos para a cama. Todos dormir. Tudo. Cada um. Se acomode aí. E vamos dormir. Pronto. Amanhã de manhã. Sairemos. Para mais uma caçada. Para o café da manhã de vocês. Agora eu quero que vocês todos. Durmam. Tá bom mamãe. Vamos dormir. Só se for você mesmo. Para dormir tão cedo. Ah ferdelho. É um bebezinho mesmo. Ai já é de manhã cedo. E estou com muita fome. E aí. O que vamos caçar hoje papai? Vamos caçar. Vamos caçar de novo. Eu quero aprender mais coisas. Sobre caça. Vamos. Vamos. Não. O que vai sair para a caçada. Sou eu e sua mãe. Porque não. Sua mãe vai sair para a caçada. E eu. Vou sair para averiguar. Para ver se não tem nenhum inimigo. No nosso território. Sua mãe vai caçar. E você vai ficar com. Com o seu irmão. E você filhote. Cuide bem dele. Ok. Não deixe nada acontecer. E já estou avistando. Um bicho muito estranho aqui. Que pode ser perigo para vocês. Espera aí. Vou pegar ele aqui logo. Isso. Já tirei. Agora. Eu vou sair. Para averiguação do local. Esposinha. Boa caçada. E agora. Eu vou sair para averiguação. Tchau. Cuide bem dele filhotão. Eu confio em você. Agora. Eu vou caçar. Para trazer alimento para nós. Ha ha ha. Pode deixar mãe. Agora. É. Meu plano vai entrar em ação. Eu vou levar esse ferdelho. Para um local. De muito perigo. Para dizer que. O dinossauro invadido aqui. Nós corremos. E. Ele morreu. Ha ha. Agora. Eu quero ver se meu pai e minha mãe. Não vai me dar. Mais atenção. Bora ferdelho. Vamos. Eu vou te levar em um local. Muito bom. Você vai gostar. Ha ha. Mas. Nossa mãe. Nos pais. Falou para nós ficarmos aqui. Vamos. Vamos sair. Relaxa. Quem está tomando conta de você. É eu. Ou eles. Você vai me envelhecer ou não. Quer que eu conte para eles. Quando eles voltarem. Ah. Tá bom. Vamos. Eu tenho escolha mesmo. Vamos lá. Ha ha. Vamos. Pihalho. Você vai conhecer. Agora. Como é. Você vai saber. Como é bom. Roubar a família do pai. Os pais dos outros. Ha ha. Vou te levar. Para um local. Que. Você. Não vai gostar. Nadinha. Ha ha. Vamos. Irmãozinho. Você vai adorar. Vamos. Venha. Venha. Eu te protejo. Ha ha. Venha. Eu te protejo. Olha. Olha. Tem um bichinho aqui para nós caçar. Nós mesmo. Podemos caçar nossas coisas. Nossos bichinhos. Venha. Eu vou te mostrar. Muita coisa. Ha ha ha. Ele nem imagina. Que eu vou levar ele. A uma emboscada. Que ele vai sumir. Da minha vida. Ah. Tomara que esteja. Tudo em ordem. Eliminei. Alguns inimigos. Mas. Não foi inimigos tão fortes. Pozinha. Você já voltou. Cadê nossos filhotinhos? Estão se escondendo? Filhotinhos. Cadê vocês? Tem uma coisa muito péssima para te contar. Nossos filhotinhos não estão aqui. Onde eles devem estar? O que é que você disse? Ah não. Eu não posso perder meu filhotinho para o bebêzinho não. E nem o outro também. Meu outro filhotão também. Nossa. Eu deixei ele tomando. Quando será que eles saíram? Nossa. Mas também. Pode ser que algum animal veio aqui e pegou eles. Mas não. Esse local estava. Estava muito suave. Não tinha bicho nenhum. Vamos atrás deles agora. Vamos. Vamos atrás deles. Vamos atrás deles. Nossa. Cadê? 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 Nossa. Cadê? Nossa. O senhor também está aonde? Ah. Vamos achar. Vamos encontrar. Vamos encontrar nossos filhotinhos. Vamos. Vamos. Ah. Esposinha. Cadê meus filhotinhos? Você. Epa. Ah. Ah. Ela está me atacando. Toma com o seu. Nossa. Cadê meus filhotinhos? Não. Não posso ter perdido eles. Não. Não. Nossa. Que susto. Que susto. E agora? E agora? Onde é que eu... Como é que eu... Vamos encontrar nossos filhotinhos? Será que eles se esconderam? Não. Eles não iam fazer isso com a gente. Ah. Esposinha. Come logo essa carcaça. Vamos atrás desse... Vamos atrás dos nossos filhotinhos. Vamos. Se foi algum animal que... Matou os meus filhotinhos. Eu vou... Saber disso. Pessoalmente. Eu vou sair perguntando a todos os dinossauros. E todos vão ter que me dizer para onde eles foram. Alguém viu para onde eles foram. Alguém deve ter visto. Ei. Esse urso aqui deve saber. Ei urso. Você sabe para onde dois filhotinhos da minha espécie foi. Tirar nossos filhotinhos. Você disse dois filhotinhos. Ah. Eu acho que eu vi eles sim. Eles... É um pequenininho que estava acompanhando. Outro jovem. Maiorzinho que ele. Para aquela direção lá. Direto. Vocês indo. Eu acho que tem como vocês ainda recuperá-los. E eles vão correr muito perigo. Parece que o maior. Estava incentivando o menor. No fundo. No fundo. Eu sabia. Eu sabia que o... Que meu filhote. Meu... Meu filhotão ia jogar... Ia ficar... Será que ele está com ciúmes? Do bebezinho que a gente está dando atenção para o bebezinho. Mas isso não é possível. Nós damos atenção para ele também quando nasceu. Vamos esposa. Vamos esposa. Vamos achá-los. Nós vamos procurá-los. Vamos. Ah. Vamos achar a qualquer custo. Então é isso mesmo. Se deixar. Espero que tenha gostado dessa gameplay. Se gostou. Se querem ver a continuação. Querem ver. O que aconteceu. Com os meus filhotinhos. O que aconteceu com o bebezinho. Que nasceu tão alegre. E... O que o irmãozinho dele está planejando fazer com ele. Então... É só dar like. É... Compartilhar o vídeo. Com a galera. Com os seus amigos. E até a próxima. Fui. E... Levante cara. Quem é que vai... Me criar nesse mudão. Tão assustador velho. Mamãe. Vem cá mamãe. Vem cá mamãe. Levante mãe. Você tem que levantar minha mãe. Levante. E agora? Quem vai me criar cara? Estou faminto mãe. Estou faminto. Quem vai me dar comidas. Quem vai me dar alimentos. Para me poder crescer cara. Como é que eu vou crescer assim? Sem me alimentar. E se aparecer... Esse bicho que... Acabou com a vida de vocês. Cara. Não vai prestar. Então... Eu vou cair fora daqui. Vou seguir minha jornada. Sozinho mesmo. Não vou pegar a carcaça dos meus pais. Porque eu não sou psicopata. Não é? Então vou cair fora. Olha. Estou vendo o bichinho aqui. Ali também. Já dá para a minha primeira caçada. Vem cá. Venha. Venha. O que é isso? Está muito fraquinho. Nossa. A carninha dele até que é boa. É muito boa para o crescimento. Cara. Isso. Eu tenho que sair logo daqui. Tenho que pegar logo essa carcacinha. Muito deliciosa. Adeus mãe. Pai. Vou seguir minha jornada. Mesmo assim. Por tudo que está acontecendo. Obrigado. Obrigado mesmo. Sei que não é culpa. Não vai ser culpa de vocês. Não foi culpa de vocês. Mas esse bicho ainda irá de pagar. Não sei o que é. Mas se eu descobrir. Ele irá pagar. Vou aqui atravessar essa aguinha aqui. Estou vendo mais uma carninha aqui. Vem cá. Nossa. O que é isso? Cara. Vem um pulzão aqui. Vem cá. Venha. Venha. Agora sim. Eu ainda me segui a jornada. De barriga cheia. Vem cá. Vem cá você também. Venha. Venha. Vou pegar carnes para a viagem aqui. Agora eu tenho que caçar bichos. Um bicho mais nutritivo. Tipo aquele ali. Cara. Ainda bem. Olha. Esse bicho está preso. Está preso. Quem sabe. Quem sabe. Eu não pego ele. Venha. Venha cá. Venha. Consegui. 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 Vou pegar o de cá. Vou pegar o de cá. Vem cá. Bora. Venha. Venha. Não rapaga não. Não rapaga não. Essa água é muito perigosa. Cara. Eu vi muitos tubarões aí. Nossa. Agora sim. Estou de barriga cheia. E bastante saciado. Agora eu vou poder seguir o meu caminho. A minha jornada. Tranquilamente. E olha como eu sou bonitinho. Cara. Baby by Onix. É muito lindo. Cara. Nossa. Estou vendo uns bichinhos penudos ali. Mas são muito pequenos para mim poder caçar. Então. Mas. Não posso me alimentar com outras coisas. Tenho que me alimentar com esses bichos mesmo. Porque não tem nada. Eu não posso caçar coisas maiores. Porque sou muito pequenininho ainda. Cara. Coisas agressivas. Tipo um tiranossauro. Aí. O negócio empenda. Não é muito fácil não. Pega esse aqui. Vem cá bichinho. Vem cá bichinho. Sua carne é muito deliciosa. Hum. Muito boa essa carne. Muito deliciosa. E muito nutritiva. E muito. E muito. Peguei o dodôzinho também. Agora sim. Estou com a barriguinha bem cheia. Eu como estou bem gordinho. Cara. Nossa. Já andei até demais. Já andei até demais. Meus pais ficam logo lá. Ali. Bem atrás. Mesmo. Agora não sei. Não entendi nada. Cara. Logo quando eu nasci. Meus pais estavam esticados no chão. Com marcas. De. Desunhadas e mordidas. Eles foram brutalmente. Assassinados. Cara. Bora. Seguir meu caminho. Que esse predador de Baryonyx. Venha. Ao meu local. Onde eu estou. Cara. Ainda bem que ele não achou o meu ovinho. É. Não me achou. Né. Porque eu estava em um ovinho. Se ele me pega. Eu estava frito. Eu não tinha nem nascido ainda. Não sei se eu subo lá em cima. Não. Tem muita águia. Não vou subir lá em cima. Não. Vou seguir meu caminho. Por aqui mesmo. Bora. Pegar um dodozinho aqui. Que já estou bastante. Fomento. Bora. Vem cá. Vem cá dodo. É dodozinho. Hum. Muito deliciosa essa carinha. Tem muita nutrição. Cara. Tem um monte de crescimento. E tudo mais. Agora eu vou olhar aqui aos redores. Lá em cima também daquele pico. Para não ver se tem algum predador. Porque se eu se bater com algum predador aqui. Minha jornada ao crescimento. Foi embora. Olha. Ali tem um caminho também. Mano. Eu vou para lá. Por que? Por causa dessas águias. Nossa. Tem um bichinho aqui. Vou caçar esse bichinho. Porque eu estou fomento. Cada vez que eu cresço mais. Mais fome. Eu sinto. Cara. Então tenho que me alimentar. Bastante. Para essa jornada. Vou tomar um pouco d'água aqui. Deixa eu ver. Aos redores. Não tem. Nada. Escondido. Porque essa região aqui. Pode ter predadores. Hein. Tá com cara que tem muitos predadores por aqui. Bebeu uma aguazinha. Agora sim. Vou seguir o meu caminho. Para lá. Nossa. O que é aquilo que eu vi ali? Ah não. É uma ave. Tá tudo certo. Tudo. Em perfeita ordem. Perfeita condição. Deixa eu ver. Ali tem uma partezinha. Que lado eu vou aqui cara? Me perdi. Eu vou para aquele lado lá mesmo. Ali está aberto. Mas eu vou aqui pelos matagalzinhos aqui. Por trás das pedras. Para os predadores não me avistarem. De longe. Porque senão vai ser o meu fim. Então eu não vou poder chegar aonde eu quero. Na fase adulta. E construir uma família. Quem sabe. Ter uns filhotinhos. Uma esposa. E é isso que eu sonho ter. Meu sonho é ter uma família. Então. Vamos seguir nosso caminho né. Vamos andando um pouco aqui. Porque aqui pode ter predadores. Hein cara. Aqui tem cara que tem predadores. Nossa. A água aqui está muito gelada. Hein cara. Está muito geladinha. Está logo de manhã. Já está quase no meio dia. Então assim. E já está dando bastante fome. Não sei o que eu vou caçar. Não tem peixes por aqui. Não posso caçar peixes então. Eu vou pela beirada aqui. Porque qualquer coisa eu subo. Nessas pedras. E me camuflo. Fico longe desses tubarões. Porque esses tubarões aqui. São muito perigosos. Nossa. O mar aqui é bastante aberto. Eu vou ficar bem. Nossa. Estou vendo peixe ali hein. Estou vendo peixinho ali. Epa tubarão. Tubarão cara. Megalodon velho. Estou vendo o megalodon. Tomara que ele não me avista. Tomara que ele não me aviste hein. Esse megalodon não pode me ver. Vou passar aqui. Bem de supetão. Para ele não me ver. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Megalodon. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Fique lá. Eu estou quase chegando ao meu destino. Nossa. Vai. Vai. Tem que chegar lá. Tem que chegar logo lá velho. Tem que chegar. Aqui está muito perigoso. Nossa. Olha uma caçada ali para mim. Uma tartaruga. E o que é aquilo? O que é aquilo? Essas aves. Nossa. Cara. Eu acho que essas aves. Tem três aves hein. Pteranodonte. Eu acho que eles são agressivos. Pteranodonte do Jurassic Park. Cara. O que é isso? Não. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Corre. 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 Não. Corre daqui. Sai velho. Não. Sai. Sai. Sai da minha beira. Sai. Sai. Não. Me salva tartaruga. Me salva tartaruga. Me salva. Que é isso? Pteranodonte do Jurassic Park. Cara. Não. E agora? Eu vou me proteger aonde? Cara. Não. 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 Eu vou me proteger aonde? Que é isso? Que é isso? E agora eu vou me proteger aonde? Não. Não. Não pode ser. Cara. Não pode ser. Velho. Não. Não pode ser. Eu tenho que entrar em uma toca. Eu tenho que entrar em alguma toca aqui. Não. Que é isso? Aqui. Aqui. Nossa. Não estou seguro aqui ainda. Cara. Que isso! Não, 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 não! Sai! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai! Nossa, cara! Não, 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 não! Sai daqui, velho! Sai! Sai! Eu vou acabar com vocês! Eu vou acabar com vocês! Toma aqui, ó! Vem, ó! Vem, ó! Toma aqui, ó! Toma aqui o seu! Toma! Talvez eu só porque eu sou filhotinho e não sou esperto, não, hein! Sai! Ah, não! Eu não posso! Eu não posso combater contra esses pteronodontes, cara! Tem vários aqui, velho! Tem vários aqui E agora comigo? Eu vou treinar esses pteranodontes, cara Não, 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 não pode ser Não pode ser, não pode ser, não pode ser, cara Eu aqueci meu fim, velho Eu venho mais Nossa, cara, nossa Nossa, nossa Nossa, cara Nossa, que tá muito difícil aqui agora Tá muito difícil aqui agora Vixe, 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 tenho que cair fora Eles pararam Eles não gostam de água Que isso, que isso Não, um continuou, um continuou Um continuou Nossa, cara, e agora, velho, e agora E agora Cadê E ainda bem que eles pararam Pararam, não, pararam, não, sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui, velho, sai, sai daqui Sai daqui, sai daqui, vixe, que isso, cara Não, 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 não Não, 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 não Isso vai ser meu fim, cara, vai ser meu fim Vai ser meu fim Nossa, que isso Não, velho, não, 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 não Não, cara, que isso Não, não, velho Não posso morrer assim Não posso morrer assim Não posso morrer assim, cara Que isso Que isso Nossa, que eles piteram dois aqui, cara Não, 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 não Não pode ser Não pode ser Eu vou acabar com todos vocês Sai aqui, saindo aqui, velho Sai, sai Estou tentando me pegar de qualquer jeito Mas não vou tentar, mas não vou conseguir, não Não vou conseguir mesmo Sai, sai Vou subir na pedra aqui Nossa, que isso, velho Entra aqui debaixo Ah, não consigo me esconder de nada, velho Não consigo me esconder Tenho que me esconder debaixo da água mesmo Tenho que aguentar um pouco A respiração Moça, vai lá embaixo Que isso Nossa, velho Estou muito enrascado agora, hein Eu vou aqui de supeitão Vou bem pelo fundo Pra eles não me verem Agora sim, vou cair fora Eu vou cair fora, não tem ali Não tá ali, não, não Sai daqui, velho, sai Não, não, não pode ser, cara Será que esse é meu fim, velho Será que esse é meu fim Não, 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 não Nossa, estou muito ferido, cara Então é isso mesmo, Celestiais Espero que tenham gostado dessa gameplay Se gostou, você vai comentar, vai compartilhar, vai dar o like E se inscrever no canal Se vocês querem ver a continuação Comente aí, beleza? Então até as próximas e fui E aí, Celestiais Beleza, estou aqui com mais um gameplay de Ark Survival Evolve E nessa gameplay, pessoal Eu sou um bebezinho titanoboa, cara É uma cobra perdida Sem pai nem mãe E eu estou à procura de algum alimento, cara E ali estou avistando um peixinho Eu vou caçá-lo logo Vou pegar logo aquela carninha ali E aquele peixe de família Eu acho que ele está morto E eu vou pegá-lo Porque vai ser uma coisa mais fácil Não vou precisar lutar Até pelo menos crescer Nossa, ali está uma águia E a águia não gosta muito de cobras Então eu vou Eu vou recuar, cara Eu não vou ficar aqui, não Porque essa águia pode me pegar Cadê essa águia? Nossa, a águia está ali Ela está querendo alguns peixinhos também Mas estou vendo um bicho ali Eu vou pegar Eu vou chegar de supetão de perto dele Vou dar um bote certeiro Que ele vai dormir Nossa, a águia está logo aqui, velho A águia pegou ele Nossa, cara E agora? Nossa Aqui Nossa, essa águia não pode me ver, cara Eu vou entrar no meio dessas Dessas matas aqui Para ela não me ver, cara Porque, ixi Minha estamina já acabou E eu estou muito lento, cara E agora? Para mim correr daqui Essa águia está muito perto, velho Nossa A águia me viu? A águia me viu? Nossa, ali tem uma ave também Para mim pegar Mas a águia está me empatando, cara Eu tenho que correr daqui E agora? Não consigo correr Não consigo correr Estou muito lento A minha estamina acabou E não consigo correr Nossa A águia me pegou Me solta Nossa Me solta a águia Me solta, cara Eu sou apenas um bebezinho Eu sei que vocês gostam muito De carne de cobras, cara Nossa Vocês gostam muito De saborear o nosso sabor Mas eu sou apenas um bebezinho Por quê? Por quê? Por quê? Solta, me solta Me solta Sou apenas um bebezinho Eu nasci Eu nasci há alguns tempos atrás Há pouco tempo atrás Você já quer me pegar, cara? Não Ela está me levando para onde, cara? Você está me levando para onde? Nossa Me solta Me solta Não Você está me levando para onde? Não Sai 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 Me solta, cara Me solta Você está me levando para onde, velho? Não Não Nossa Ela está me levando para essa montanha O que ela pretende? Me levando para essa montanha Ela vai me comer, cara? Não, 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 não Ela vai se limitar Com esse corpinho bonitinho Que só eu tenho Não, 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 não Sai Me solta Me solta Me solta Me solta Ah, não Essa águia não Essa águia Nossa, velho Nossa Por isso que é bom ter um pai e uma mãe de por perto Porque pode nos proteger Mas agora eu estou sozinho E agora Nossa Eu sou apenas um bebezinho Não posso fazer nada Nossa Não Não Me solta Nossa Estou vendo bichos ali Nossa Me soltou Ela me soltou Eu vou correr agora daqui Eu vou correr Nossa Nossa Estou Estou Nossa A unha dessa águia me feriu toda Eu não estou conseguindo Rastejar Cara Não estou conseguindo rastejar Nossa Velho Eu só estou descendo Nossa Eu vou fazer essa águia dormir Eu vou picar ela Toma Nossa Eu não estou conseguindo Não estou conseguindo Não estou conseguindo Deslizar a cara E agora Nossa Nossa Essa águia me trouxe para cá Para aqui Velho Nossa Ah não 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 Tem que correr daqui Tem que correr daqui E agora me salva Quem vai me salvar Quem vai me salvar Nossa Ela me trouxe para cá Que é cheia de bichos perigosos Cara Nossa Tenho que voltar para o Pantanal Tenho que voltar para o Pantanal Lá está cheio de titanoboas E essas titanoboas Podem me ajudar Nossa Não estou conseguindo rastejar Ela me feriu todo Cara Nossa Não Vou parar um pouquinho Tenho que descansar Ah não Não posso parar Não posso parar Não posso parar Consegui Consegui Nossa Agora eu vou correr Agora eu vou correr dessa águia Eu vou ter que sair daqui Não A águia me pegou de novo Cara Não Me solta a águia Me solta Essa águia é feiosa Sai daqui Você é muito feia Sabia Você é muito feia Você não respeita os filhotinhos Você não respeita Nem os bebezinhos Nossa Nossa Os bichos aqui Não 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 posso cair De frente a esses bichos aqui Não Cara Senão eu vou morrer Não Sai Sai Me solta Águia Me solta Me solta Você não respeita Nem os filhotinhos indefesos Cara Não 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 Me solta Velho Me solta Você está me levando para onde Cara O que você pretende fazer comigo Não sei o que você pretende fazer comigo Nossa Eu tenho que sair daqui Tenho que sair Nossa Tenho que sair Eu vou sair Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Nossa Vixe Minha estamina já acabou Cara E agora eu vou para onde Eu acho que estou avistando o pântano Eu vou para o pântano Eu vou voltar para o pântano Nossa Aí eu já estou bem grandinho já Cara Eu já estou bastante grande Nossa Ah não Essa águia me pegou de novo Velho Não 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 Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Nossa O que ela pretende ficar me pegando assim Ela não quer nada Não Não Nossa E agora como é que eu faço para sair daqui Velho Como é que eu faço Ainda bem que aquela águia foi embora Por que ela me jogou aqui Eu não estou entendendo nada Cara Eu vou subir lá para cima Eu tenho que voltar para o meu pântano Eu não sei nem onde eu estou Cara Eu não estou conseguindo enxergar Nada Está chovendo Ainda bem que eu já estou bastante grande Já sou Semi adulto Já estou quase adulto já E vou saber me proteger bastante Quando eu me tornar Quando eu chegar na fase adulta Vou passar por essas pedras aqui Tenho que chegar Tenho que chegar Tenho que chegar A minha Nossa São ovos São ovos de águia São ovos de... O que é isso? Filhotinho de águia Ah não Ela me deixou aqui Para o filhotinho dela Se alimentar Comigo Não 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 Eu vou pegá-la Eu vou pegá-la Ah não Agora esse filhotinho vai ser Alimento meu Ainda bem que a águia não está aqui Para proteger esse filhotinho dela Nossa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Nossa Nossa Tonteu Peguei Agora E esses ovos aqui Não consigo Ah não Vou deixar esses ovos aí Vou cair fora daqui Cara Tenho que cair fora daqui Nossa águia Águia Nossa Águia Novamente Sai daqui Sai Nossa Eu vou te picar Se você continuar Ah não Me solta Me solta Me solta Essa águia é bastante forte Cara Era para estar dormindo já Minhas picadas Mas não consigo acertar ela Cheio E agora Como é que eu vou fazer Para se escapar dela Cara Não 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 Me solta Me solta Ai Que isso Levei um dano imenso Cara Não Eu estou despencando Cara Estou despencando Estou bastante ferido Estou bastante ferido Estou bastante ferido E agora O que que eu faço O que que eu faço Nossa Eu não estou conseguindo me mover Não estou conseguindo me mover Nossa Sai daqui Só águia Sai 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 daqui Sai Nossa Não Não Sai daqui Nossa Eu estou todo duro Cara Estou todo duro Meu corpo Está todo duro Não consigo me mover E agora O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Sai daqui Sua águia feia Sai daqui Cai fora daqui Vai Cai fora daqui Sai Sai daqui Sai daqui Sai Tem que botar meu pântano Meu pântano Fica logo ali embaixo Eu tenho que chegar lá Estou todo com o corpo Estou todo com o corpo doído Cara Não Aí Consegui Consegui Vou cair fora agora Vou cair fora Não Sai daqui Vou cair fora Nossa Estou sem estamina Cara Não Ai Estou cansado Estou cansado Agora como é que eu vou fugir daqui Cara Nossa Estou vendo Os bichos brigando Lá embaixo Cara Não Nossa Cheio de tirando ossaros aqui Não pode ser Não Me solta Águia Me solta Águia Me solta Me solta Me solta Mas não Ela não vai aguentar por muito tempo não Tenho que dar Tenho que me levar dessa águia Velho Se eu chegar no pântano Essa águia não vai me pegar mais Tenho que chegar no pântano De qualquer jeito Cara O pântano está logo ali Se eu Se eu Achar algumas titanobus aqui Para me ajudar Ela está perdida Nossa Sabe aqui sua águia Nossa Cadê Eu vou pegar essa águia Eu vou pegar Nossa Eu vou pegar Essa águia Nossa Como pode ser que essa águia Está vivendo Com meus venenos Cara Eu vou eliminar essa águia Só assim vou ficar em paz Cara Não Não Sai daqui Sai Eliminei Agora eu vou pegar a carcassinha dela Peguei Isso Agora eu vou voltar Para o meu Pantanal E vou Nossa Eu tenho que cair fora daqui Tenho que cair fora daqui Eu não queria acabar com aquele bebê Bebezinho Da águia Mas ele Me obrigou Então por isso Tive que Eliminá-lo Nossa Estou todo duro Cara Estou todo doído E então Enfim Saiu tudo Como planejado Consegui escapar Daquela águia Acabei matando ela E o bebezinho dela Mas porque o bebezinho dela Veio Atrás de se alimentar De mim Cara Queria se alimentar comigo Com esse corpinho Que só eu tenho Então é isso mesmo Celestiais Espero que tenham gostado Dessa gameplay Se gostou Vocês vão esperar Mais aí no canal Até as próximas Vou comer um dodozinho aqui E fui E fui